Cara, ontem também, né? Contar a história, eu tô vendo o carro, né? Ah, vou comprar um carro? Não, mas tô vendo se vamos trocar de carro. A Letty tem o carro, né? O carro dela lá, o Cruze. E eu tô vendo se troca de carro, não troca de carro, tudo. Aí eu falei assim, amor, vamos na concessionária ontem, né? Mano, que barato, velho. Porque eu, ó, quem me conhece sabe. Ah, tô sem carro sei lá há quanto tempo, velho. Último carro que eu tive, nem sei qual foi, velho. E, pô, né? Condição pra ter carro, olha lá. Aí eu fui na concessionária da Mercedes, velho. Pô, mó barato, velho. Aí chega lá, aí o cara explica e vai. Aí o cara felizace, tá ligado, velho? Felizace, velho. Aí o vendedor chegou pra mim e falou assim, pô, mas qual carro que você tem hoje? Eu olhei e falei, meu amigo, velho, não tenho carro, velho. Aí ele, nossa, verdade e tal. Ué, mas qual foi o seu último carro? Mano, nessa daí eu virei pro vendedor e falei, se eu te contar, tu chora, tá ligado? Se eu te contar a história, tu chora. E aí o vendedor, ele ficou sem meio que entender, saca, velho? Se eu tava de sacanagem, se eu não tava, o que que eu tava fazendo. Mano, mó barato, velho. Mó barato. Aí, o lugar que a gente vai e tal, mais assim, né? Quando vai de carro, é Rifaina, né? Que é a cidade da Sograval, tal, não sei o que, mano. E eu acho que é uns 500km daqui, né? Aí eu tava vendo uns carros elétricos, umas SUV. Aí eu falei, ah, pô, qual a autonomia do carro, né? Aí o vendedor falou, pô, esse carro tem uma autonomia de uns 400km. Aí eu falei, que legal. E ele é híbrido? Ele é no diesel? É na gasolina? É só na bateria? Não, pô. Isso aí de híbrida é coisa antiga. É só na bateria. Aí eu falei, pô, mas eu quando for viajar, eu vou viajar pra um lugar, velho, no interior de São Paulo, 500km, velho. Como é que faz? Aí ele todo animado. Pô, isso daí é fácil, velho. Basta você fazer um planejamento da sua viagem. Ver aonde tem o posto elétrico. Você vai... Eu fiquei pensando, mano, eu tô na Europa, velho? Eu tô aonde? Onde que eu tô, tá ligado? Que planejamento da viagem, cara? Que porra de planejamento? Como é que eu vou fazer um planejamento da viagem, velho? Não é? Cara, é uma brincadeira, velho. Que planejamento da viagem, velho? Mano, não sei qual é a competição. Não sabia que existia esse time, por isso que eu não tinha entendido. Mas aparentemente o Botafogo jogou, empatou e foi vaiado, velho. Porra, torcedor do Botafogo, Botafogo tá de sacanagem, velho. É uma brincadeira, hein, velho. Você, torcedor do Botafogo, velho. Cara, é uma sacanagem, velho. E pelo que eu tô sabendo, a média de público do Brasileirão do Botafogo tá além da top, não tá nem na top 10, velho. Como um negócio desse, velho? O Botafogo tá sei lá quantos pontos na frente. Tá dando aula. Já é campeão brasileiro. O torcedor não tá lotando o estádio. E tá vaiando o time, velho. Por empate. Eu, mano, eu falei, caramba, que mundo tão cruel, né? Eu fico três dias sem fazer live. A sua cabeça, a sua mente, você já entra em desespero, velho. Mãe, o Gal nem faz mais live. Mãe, eu tô desesperado. Quantos streamer, velho, que é normal não fazer live duas, três, quatro vezes na semana e você nem liga, tá ligado? Agora, basta eu ficar um, dois dias sem fazer live, o senhor já está desesperado. Mãe, o Gal, o Gal virou vagabundo. É duro, velho. É duro. O Gal aposentou. Também estou de regime. Salve, Gal Gal. Tiveram um sonho estranho. Sonhei que tava cagando pra dentro e acordei com meu primo de cima de mim. Não, que porra é essa? Tá banido. Gal, porque antes do meio dia você fala que o pessoal da manhã é a melhor e depois do meio dia você fala que o pessoal da tarde é o melhor. Pode me explicar? Cara, agora é depois do meio dia. O pessoal da tarde é o melhor que tem, velho. Salve, Gal. É só nada. Cinquenta meses por aqui. E que você leve o pessoal do chat. Salve para o TaxSport. Tamo junto. Fala seu peso atual para nós. Cara, faz um tempo que eu não me peso, mas é algo entre oitenta e duzentos e quarenta agora, velho. Gal, o que aconteceu com o caçador de gordos? Por acaso você engoliu. Quem você pensa que é? É duro, né? A Megera não deixa comprar o PCzinho. Gal, comprei um ratão. Posso levar ela e namorar as ratonas? Não. O carro tem a pane seca, né? Quem nunca, né? Achou que ia dar e não deu. Inclusive, ontem, saí com o carro da Letty. Mano, o negócio já estava na reserva. Ela deixou propositalmente para eu abastecer. E eu olhei e falei, velho, você é esperta, mas eu tenho fé. Andei com o carro, voltei e não abasteci. Agora a bola está com o próximo. Não é isso, né? Assim que funciona? Agora, velho. Cara, mas a pane seca, se acontecer, mano, você dá um jeito. É uma pet, dois litros, um rosto e um sonho. Agora, e se acaba a bateria do carro, velho? Tá ligado? Como que funciona, velho? Você está na estrada, você está em algum lugar, acabou a bateria, velho. Como é que você faz, velho? São tantas coisas, velho. Salve, eu acho que o problema não é nem faltar alguma coisa igual vocês estão falando, velho. O problema é a gente nem conseguir identificar o que está faltando de tanta coisa que está faltando, tá ligado, velho? Porque quando falta alguma coisa, você sabe. Ah, está faltando isso daqui. Está faltando gasolina no carro, tá ligado? Você olha, você dá a partida, falamos sobre isso hoje, e de repente, velho, cara, o problema é simples, né? Agora, o problema é quando o carro para de funcionar e você olha, tem gasolina. Você abre o capô, o motor está lá. Você olha os pneus, os pneus estão em quatro lá, pneu em lugar. E você começa a olhar tudo e você não faz a menor ideia do que está faltando. Esse é o problema. Olha, o BT ontem comprou um correntão de ouro, que foi muito good, né? Mas depois que lembraram ele que ele mora no Brasil, ele ficou meio na bad, né? Cara, tá aí um negócio que não dá para usar aqui, velho. De G que é, Bahia. Não é G que é na Bahia, tamo junto. Essa corrente de ouro, velho. Salve, dá mais um mês aqui. BH, IBH é nóis, velho. Talve ser dono de uma ampla gama de conhecimento. Câmbio temporal da sapiência internacional. Receptáculo do gigantesco recepiente. Protetor de uma cérebro milenar. Impossível de ter seu diâmetro calculável por mecanismos conhecidos pela raça humana. Isso tá melastrando, cara. É humildo mesmo. Com a comprovação irrefutável que somos a pior região de ir da história da vida inteligente, ou não ter hack após derrota para o time do país proibido tempos atrás, o que podemos fazer para melhorar? Te banir. Tá banido, cara. Ficou falando um monte de coisa que eu não entendi, tá ligado? Ah, o ba-ca-ca-ca-ca-ca. Eu já falei, velho. Piada ruim é ban. Piada velha é ban. Mensagem que eu não entendo é ban. Então, as regras, elas são claras, velho. Opa. Aí, ó. Opa. Aí tá bom. É simples. Ganhou, né? Calma. Meus amigos estão falando que eu ando marchando. Posso te mandar um vídeo pra você ver seu macho andando? Te amo. Não. Será que, cara, se é o jeito de perder esse round? Se sua cabeça é o balão, seu coquinho é o padre? Tá banido, cara. Tá fazendo piada com o padre do balão.